Vem na mesa aqui em Santa Cecília, quer saber o que me contou? Ah, mas só depois da abertura, vamos na abertura aí, meu filho. Eu, pra quem não sabe da minha história de vida, vocês conhecem a sua vida, moça. Você não conhece a minha vida, moça? Dá pra ser, não, você assiste até mais dois passos por ele, não é pra ser nossa? O programa não iria doar. Mas os sábios, como eu tenho que escrever, vão montar só pra você. Você não vê o atual nome de moleque de danizinha. Eu vou celebrar o resto das vidas das vidas das vidas. Vamos, 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 vamos. Obrigada. Obrigada. O que vocês estão rindo? Vocês estão rindo? Apaga essa luz, diabos. Apaga essa luz. Quer filmar? Filma, velho. Tem a porra da luz. Todo câmera é chato. A pessoa quando mais vai ser chato na vida, a hora ela volta no PT ou vai acender luz de câmera. Cara, estou muito feliz aqui. Estou gravando com o Eduardo. A gente chama de Eduardo, com o Dino, camarada. Estamos no Bacará aqui porque existe um projeto que eu acho muito legal. Já vinha alguns aqui, me dirigir a risada e hoje eu tenho a dizer o Matheus. Será de novo. Como é que você gestiona esse projeto? Você que me lembrou. Eu me lembro aí que nós fizemos imagens. Nós fizemos a entrevista com você, né? Para ser um C2, né? Leva. Leva. Foi. Obrigado nesse papo. Isso. Muito bom, senhor. Muito legal. Quem quiser entrar lá no YouTube e colocar só um C2, lá dentro ela vem lá, só um C2. Aproveitando e entra no nosso canal. O Gramateta na Moral. Tô indo para o My House. Vamos falar aqui do YouTube pra ver. É. Começou assim. O Vitor me chamou. Eu conheço o Vitor de pequeno. Ele foi também de... De 1 até 5 anos, na verdade. Ele está com 30 anos e 38. Que é uma mulher daqui pra caralho. O pai veio e me chamou e falou assim. Pô. Como é que aquela conversa tô abrindo backstage? E eu queria botar o humor lá. Eu falei. Ah, comei. Eu não fui na televisão, que é uma carteira legal. Né? De timoristas. Aí, a princípio, nós esperamos abrir. Em abril, o maior sucesso, o Bacarabé que tem. Vou começar a provar. De 15, 15 dias? Não, de 15, 15 dias. Primeiro foi o Maurício Ferretti. Escolhou. Depois veio a minha marca. Marroma. Aí, depois quem? E aí? E aí? Ah, tá até hoje. Tem 2 anos nesse projeto já. Prometeu um ano. Acho que o stand-up, eu falei, não é uma coisa nova, mas ele explodiu meio que recentemente, né? Eu lembro do Chico Anísio fazer stand-up, por exemplo. Mas agora... Já nós conseguimos. Já nós conseguimos. Tem outros mais, gente. O stand-up tem há muitos anos, né? Quando a gente pensa em explodir o stand-up. É. Agora, o show de bolo eu faço de meio de cada treino. Né? É. Ser um e ser doido. E é legal que o projeto aqui no Bacarabé, ele traz todo mundo, até que ele tá começando. A gente faz o bolo, que são três humoristas, por uma só. E três pessoas que podem aparecer pro bolo. E hoje em dia aqui em Santos, o Bacarabé que sente, o bolo é uma referência pra muita gente. Todo mundo hoje em São Paulo quer fazer aqui o Bacarabé. Falaram, não é? Ontem eu fiz o Bacarabé. Ou é? Legal. Estou numa referência de stand-up também. Parabéns pro Victor, pela iniciativa. Com o Dinho, você arrepiando, como sempre. Não saiba aí que o Bacarabé tomou um papo com o Matheus Ceará. Primeiro show que eu tive aqui. Ele zoou pra minha cara. Esse apetite. Sem me conhecer esse apetite. Esse apetite. Esse apetite é o apetite. Não tem que ver isso por aí embaixo. Tá bom. O que é que eu falei? É uma joia? Agora é. Não. 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 Não saiba aí o segundo bloco em Matheus Ceará. Valeu. Obrigado. Voltamos com o segundo bloco do programa Dita na Moral. Todo sábado, seis e meia da tarde, aqui na sua TV Santa Cecília. Completando dez anos ininterruptos agora em setembro. Dez anos sem tirar de dentro. Sabia, tava demorando. Essa gente boa, tranquilo. Só anda de lancha. Primeiro show que eu vim aqui, tu pegou no meu pé, velho. Pô, ainda bem que eu não peguei no teu p***, caralho. Ainda bem que eu não peguei no teu p***, caralho. Ainda bem que eu não peguei no teu p***. Deve ter um p*** com a cabeça branca aí, ó. Aquele p***ão branco. Parece a p*** da... Como é que chama? Rita Cadillac. Porra, cara. Quanto tempo de carreira. É católica, né? É católica. Tá tudo certo. O p*** também. Espírita. Vale tudo. Vale tudo. Só não vale dar o c***, como diria Gil. Pô, da outra vez que você vê que eu vim aqui em Santos, foi legal pra caramba. Você tava na plateia, né? Depois a gente se achou no Facebook. Somos amigos de Facebook agora. Vai, daqueles... Eu fico vendo as lives dele. Falando... Fica falando... Live em lancha e tal. Você precisa vir aqui, sair um domingo com a gente pra tomar uma cerveja. Eu levo o pudim pra tomar banho. Não, quer dar rolê naquela rocha lá. Não vai enjoar. Não vai enjoar não. Pô, num marzão meio esverdeado assim. Falei, p***, legal pra caramba. Toma 11. Alto recanto. É sério. Só eu sei. Eu vejo, pô. Não, o que eu tô falando é sério. Eu acompanho. Cara, o humor... Eu tava falando... Bati um papo com o Pudim no primeiro bloco e tal. É verdade, meu. Ele conversou aí dos palhacinhos. Eu tava falando, cara. O stand-up não é uma coisa nova, mas se tornou popular agora, né? Falamos até em Chico Anísio e entre outros. Quem é o teu inspirador? Quem é que você mira assim no humor e fala, p***, isso aqui é o meu norte? Cara, eu sou mais clássico assim. Eu gosto muito do Falcão. Eu gosto... Arquiteto, né? Arquiteto. O Falcão. Eu gosto do... Chico Anísio também gosto. Porque o Chico Anísio é mais linha de personagem, né? Mas eu gosto bastante. Eu gosto do Tom Cavalcante, das lindas do Tom Cavalcante. Eu tenho mais essa linha assim. Eu gosto também do Danilo, né? Pela acidez que o Danilo tem. As coisas mais ácidas, assim. Eu gosto de um humor mais pesado. Você acha que o Faustão, aquela vez, foi o divisor de águas? O Faustão foi o que mudou a minha carreira, né? O Faustão foi o que mudou a minha carreira. E o Palhaço Pudim. O Faustão e o Palhaço Pudim fizeram a minha história de vida. É, né? É. E hoje você tá em Santos. O que você tá prometendo aqui? Que vai ter de show pra nós aqui? Cara, já é a quinta vez que eu venho aqui no Bacará. Não tem mais... É legal esse projeto do Bacará, né? Tem que dar os parabéns pra esse cabeça oca aí. Eu gosto pra caramba de vir aqui. É um dos lugares que eu faço cachê mais barato. É mais é ou não é, Pudim? Mas eu venho porque eu gosto muito de vir fazer aqui. E hoje, como eu não tenho mais show pra fazer, eu tô pensando em bater papo com a galera e falar pra eles pedirem piada pra mim. e eu fazer show na hora ali. É. Você vai buscar piada na internet então, né? Graças a Deus. Já fica o Google com o aberto. Piada de loira. Pá, aí eu conto a piada na hora. É. E eu improviso assim? Porque eu vejo que você pega no pé da galera. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Pegar no pé da galera, fazer uma zoeira. Porque embora os shows sejam o mesmo, cada local é um... Não, é diferente. O meu show nunca é igual. Pelo menos 60, 60% do show é diferente por conta do improviso que eu faço com a plateia, né? Vamos fazer propaganda? Como é show que você vai passar? Tô aqui em 1,99. Tô aqui em 1,99. Tô aqui em 1,99. Aí você vai... Você faz o que? Eu sou empresário de um ramo de casa e cozinha. Você imagina, pô. É falando a top stop, né? Mariana, quantos anos você tem? 22. 22 já. Conheço, tá legal, né? Casada, solteira, tipo, tipo, por lá? Solteira, por opção? Opção dos homens. Quem que quer c****? É muita coisa. Essa criança aí é só a mania de usar. Mas solteira é mesmo. Entendi. Faz tempo que você namorou a última vez? Faz tempo. Faz tempo. Tá virgem de novo. Faz assim, ó. Ó... Ó... Tá cabelo, tá cabelo. Como é que é a tua rotina? Quais são os dias de gravação? Eu durmo, aí acordo de manhã. Dá um cagão. Dá um cagão. Se você for dar o cagão um dia, dá pra mim. O dia certo de gravar é terça-feira. O programa vai no ar na outra quinta-feira. Tem sempre uma semana... Hoje tem, né? No caso, a gente tá gravando hoje aqui, mas... Hoje tem no ar. E... Viajando com o show. A gente percebe que existe uma grande empatia entre você e o Carlos Alberto, né? Eles olham pra você ver lá o que você vai falar. Ó o horário. Falsidade. 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 Casalberto é ator, né? Interpreta bem. É... Casalberto é ator, interpreta bem, tá? E você tem um baita improviso lá. Você tem liberdade? Também. Assim como eu tenho no show improviso, Casalberto sacou isso e deixou fazer na praça. Tem hora que eu chego pra falar uma coisa pra ele, ele puxa outra coisa e vai outra coisa. É o que vai na cabeça. Fala, Zé Américo! Vou virar... Isso é entrevista, Zé! Agora, na moral, mais à vontade impossível, né? É aqui que tamo filmando aqui. Fala. Cadê ele? E aí, Zé? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Tá mole? Tá mole. Tá mole. Você vê? Passa no meio da câmera... É o Zeta. O programa é Zeta que ele pega... Ah, entendi. Entendi. É... Eu tô com 57 anos. Já vi muitos humoristas. Agora, cara que conta piada que nem o Matheus, tá pra nascer. Porque ele é bom pra c**** de piada, meu. E além disso... Eu sou bom pra c**** de piada. Eu que tô falando. Eu que tô falando. E não só ele, como tem muita gente... Também. Eu tô na praça graças ao Zé Américo, viu? Ah, ele que tipo... Ele é o responsável. Ele que viu um show mesmo em Campinas uma vez. Eu falei isso em todo lugar. Mas eu nunca falei junto contigo. Não, porque ele... Ao invés dele fazer isso, ele me desse um real cada vez que ele falar isso. Dá uma bomba c**** de piada. Eu falo pra c**** de piada. É todo lugar eu falo. O Zé. É o seguinte... Vocês não conhecem o Zé Américo. Tem uma história dele... Que um cara de lá... Na praça dos quatro... Foi mandado embora. Eles se juntaram... Os três pra pagar o salário do cara pro cara continuar. Isso eu sei de tudo. Você é muito fofoqueiro. Bom, o programa na moral vai ficando por aqui. Vamos ver o show agora no palco. Corta. O que vocês estão rindo? Paga essa luz, viado. Paga essa luz. P***. É que foi uma filma, velho. Tem a p***. Todo câmera é chato. A pessoa quando nasce pra ser chato na vida, a hora ela vota no PT ou vai acender luz de câmera. O que foi, Gris? Você quer que chama o garçom? Garçom? Vou pedir um cerveja aqui, ó. Agora é a c**** aí. É pra assistir show não, filho. É pra assistir. Não tem a p***. É pra assistir, meu filho. Olha o destino aí. Não tem coisas assim, meu filho. Que vem passando p***, né? P***. 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 Quantos anos você tem, meu filho? 18? Você tem hemorrhoada? P***. P***. Tem, não? Tem, não? Ou é p***. Esse que eu preciso. P***. 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 Tem vício nenhum. Ele tá fumando aí. Não pode ser vento. Só pode ser vento. Pode trabalhar. Tá aí uma raça que nem Jesus gosta, né, garçom? Pode andar na santa cela. Tem um pintado lá. Eu e o teu filho meu, quando crescer, acho que vai ser, garçom. Toda vez que eu chamo, filho é da p***. Não vem. Valeu, galera. Tchau. Ligado aqui na TV Santa Cecília. Problema na moral. Programa Deta na moral. Bora andar de barco, vai ficar enjoada. Bora andar de lancha, bebê. Com Deta na moral. Vomitar. Mamando na p***. Valeu, meu irmão. Bom show pra você. Valeu. Salve. Tchau, tchau.